A Trimóveis é uma loja completa para você montar o seu escritório e o seu home office. Só aqui você vai encontrar uma infinidade de modelos, tamanhos, cores, modelos de mesas, cadeiras, também uma infinidade, cadeiras presidente, diretor, executiva e cadeiras secretárias. Tem tanto fixas quanto giratórias e tudo isso nas melhores marcas do mercado. Todos os produtos da loja você pode dividir em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, 10 vezes sem juros. Só a Trimóveis é tri, T de tratamento diferenciado, R de referência em produtos e de imbatível nos preços. Só a Trimóveis tem tudo o que você precisa para montar o seu escritório. Quer saber onde fica? Avenida Badiba City, 3990, o telefone daqui é o 3222-1920. Quer não errar? Então corre para a Trimóveis, vem pra cá!